Sabe aquela mulher que você bate o olho e pensa que ela é dona de milhões? Mesmo que ela esteja atolada na dívida, você olha pra ela e pensa assim Nossa, com certeza ela acabou de voltar de uma viagem internacional de primeira classe e pagou tudo à vista Sabe essa mulher? Assim como ela passa essa impressão, você também pode passar, mas sem precisar gastar milhões, obviamente Até porque isso tem muito mais a ver com estratégia do que dinheiro em si Fica até o final desse vídeo que você vai aprender os maiores truques da riqueza Pra gente chegar e acharem que a gente certamente voltou de Paris de primeira classe pagando tudo à vista Meu Deus, quem dera Ai Deus, são tipo 7 horas da manhã e eu estou atolada na gripe, tomando meu cafezinho pra ver se der uma amenizada Hum, o que vem na sua cabeça quando você pensa em uma mulher rica? Fecha os olhos assim, vai na sua imaginação e o que vem na sua cabeça? Vou tentar adivinhar Uma mulher moderna, bem vestida, sofisticada e muito, muito, muito elegante Acertei? Se sim, deixa o like nesse vídeo As mulheres que passam essa estética da riqueza, elas têm algo em comum sim E não necessariamente é o dinheiro Inclusive, às vezes, a pessoa tem muito dinheiro, mas ela não consegue passar essa estética da riqueza Justamente por não saber desses truques óbvios e não entender o que essas pessoas têm em comum Se você é nova ou novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal Eu sou a Letícia Seccato, deixa o likezinho se esse vídeo foi importante na sua vida E também se inscreve pra você assistir o próximo, que vai ser mais legal ainda do que esse Chuvinha de comentários fofos aparecendo aqui na tela Quero que o seu seja o próximo pra gente ser amiga e você sempre aparecer aqui junto comigo Deixa eu tomar meu cafezinho Ai, Deus Eu tenho uma linha de maquiagem, dermocosméticas, inclusive estão aqui atrás Eu tô usando tudo Gel de sobrancelha com inoxidil, gloss perfeito, maravilhoso Com vitamina E e ácido hialurônico E uma bruma iluminadora perfeição Vou deixar o link, o primeiro comentário fixado pra você conhecer A minha linha da nova geração de mulheres que gostam da beleza sim Mas também gostam do bem-estar Então elas se arrumam enquanto cuidam da pele Vamos aos truques da riqueza A cara de milhões O primeiro passo é você dar uma relevância nos tecidos que você escolhe pros seus looks Tecidos de fibras naturais, como por exemplo o linho, o algodão Eles trazem essa coisa da sofisticação de um look mais rico e elegante Letícia Seccato não tem dinheiro pra isso Esses looks tem um valor agregado um pouco mais alto Hoje a gente já tem mais opções, então nem todos os lugares são extremamente caros Mas sim, eles vão ter um valor agregado É muito legal você fazer a continha de quanto tempo o seu look dura A sua peça dura e quantas vezes você vai usar pra entender se esse look de fato tá caro ou tá barato Porque também não adianta você comprar um look que é super baratinho Mas que na primeira lavagem ele dissolve Recentemente eu comprei um cropped branquinho Que ele era super baratinho, eu só queria compor um look Mas na primeira lavagem ele derreteu Ou seja, ficou mais caro do que se eu tivesse comprado uma peça mais cara Entende? Porque ela não tem long de atividade Mas se você não quer investir agora, não pode, enfim Não é o momento da sua vida de investir numa peça mais agregada Você pode optar por peças que são mais fluidas Então beleza, você vai usar uma viscose Mas uma viscose assim, que não fique colada no corpo Uma peça mais larga, mas tem essa estrutura mais fluida Se você quiser fazer uma composição, né? Numa mistura de um look que ele tem peças mais coladas no corpo Porque inclusive tá super em alta, né? A vibe I2K Você pode... Óbvio, a moda, gente, ela é assim É liberdade, você tem que se sentir linda e maravilhosa Mas é legal você sempre trazer uma terceira peça Uma sobreposição Tem essa fluidez, que aí você coloca um look Que ele é mais colado com uma peça um pouco mais fluida Vai trazer esse ar de elegância, sim Letícia, você tá querendo dizer que a mulher que ela usa um vestido tubinho Com um salto Ela não está passando a cara da riqueza? Sim, eu estou querendo dizer isso Eu não estou querendo dizer que ela é brega ou algo do tipo Só passa uma outra conversa Não tem essa coisa em comum com mulheres que passam esse ar de elegância Porque sim, as peças que são muito coladas Se elas não forem equilibradas com uma peça mais fluida Vai ficar sim uma estética menos elegante E isso é um fato Porque são coisas que mulheres têm em comum Mulheres que têm cara da riqueza É só você começar a reparar E você vai enxergar a mesma coisa Mas mais uma vez, não significa que essa mulher que está toda trabalhada no tubinho Esteja passando uma comunicação ruim Depende muito do que você quer comunicar Se você quer comunicar uma mulher mais séria Se você quer comunicar uma mulher mais fashionista Se você quer comunicar uma mulher mais fluida Vai depender do que você quer passar E isso é importante você entender também E não necessariamente você precisa escolher uma coisa só Eu mesma, gente Depende do meu mood Eu sempre falo que eu tenho licença poética de blogueira Eu posso usar o que eu quiser, depende do que eu quiser passar Eu não estou nem aí, não me importa muito com isso não O segundo passo para ficar a cara da riqueza É só você pensar um pouquinho e começar a reparar Mulheres ricas, a cara da riqueza não usam maquiagem pesada Isso é um fato Queira você ou não Use maquiagem dermocosméticas Parece que é uma publi para mim mesma Porque eu tenho uma linha de maquiagem dermocosméticas E poderia ser Mas não, é só uma conscientização Repara Mulheres que têm esse ar de elegância Elas estão sempre com aquela cara de tipo assim Não é que ela está bonita por conta da maquiagem É que ela é bonita, sabe? As pessoas olham para ela e não pensam Nossa, você está montada Elas pensam Nossa, como sua pele é perfeita Existe uma diferença E isso você consegue com uma make mais clean Então se você quer parecer a cara da riqueza Aposte na make clean Isso também acontece quando você usa produto dermocosméticos Porque pode reparar Mulheres elegantes têm uma pele muito bem hidratada Tem um glow na pele maravilhoso É diferente Porque você olha para ela Você repara o look Repara Mas você também repara A pele A make É aquela coisa harmônica Brilhante Não tem nada muito acumulado Principalmente nos olhos Não tem aquela estética pesada de maquiagem Então aposte em produtos que tratam Linha Letícia Secato Está aí para isso, meu amor Se joga Porque assim Beleza Dia após dia Usando ou não o produto Sua pele vai ficar perfeita Quando você pensa em uma mulher elegante Rica e empoderada O que ela está usando? Comenta aqui O que você acha que é Vou colocar um tempo aqui Blazer E o passo número 3 É tenha o blazer perfeito Aí a gente vai conversar aqui Amiga Vale a pena Dar uma investida Num blazer Que tenha um caimento legal Eu gosto muito dos blazers Da Zara Eu acho que eles vestem bem Não é barato Não é barato Mas é uma peça que vai durar assim A de eternum E aí a dica é Se você vai escolher Essa peça em si Para investir Escolha uma cor neutra Preto Não Porque o preto vai pesar E vai fazer com que você precise Fazer composições Muito voltadas para o preto Ou você vai fazer um all black Ou um nude Ou um branco com preto Mas você vai ficar muito limitada Então escolha um nudezinho Um branco Um terroso Tem que ter, tá gente? Tem que ter Olha só É um investimento Que vale a pena Você só precisa De um blazer Que vai durar a vida inteira E aí você vai fazer Aquela continha Quanto você pagou Dividido pelo número De vezes que você vai usar Aquele blazer E você vai ver Que ele saiu Muito mais barato Do que você imagina Do que você tivesse comprado Sei lá Cinco pesos na Shein Sabe? Então Eu amo blazer Que me segue lá no Instagram Sempre vê Inclusive se você quiser Me seguir lá E ver as inspirações De look Tento sempre trazer Todo tipo de composição Desde Zara Até Shein Até coisas mais caras Mais baratas Enfim Uma mistura É uma doida Porque eu gosto disso mesmo Aí eu vou te falar O pecado capital De quem quer entrar Nesse mundo aí Da elegância De parecer mais elegante Mas não sabe ao certo O que investir Vamos colocar que você segue A Leticia Secato E aí cada vez Você vê a Leticia Secato Com um look E você pensa Nossa Para cada vez Que a Leticia Secato Postar um look Eu vou comprar esse look Tá certa? Não Está errada Primeiro que a gente Precisa ter um consumo Consciente Para você não gastar dinheiro Horrores assim Se endividar Porque não é essa Nossa intenção Sabe? A gente precisa trazer A moda ao nosso favor Mas também a consciência financeira Quando você investe Em peças atemporais Você vai ter muito mais Possibilidade De criar looks elegantes E essa é a quarta dica O quarto passo O quarto truque Invista em peças Atemporais Leticia O que é uma peça atemporal? Blazer Acabamos de falar Uma camisa branca Sabe? Camisão de botão branco Uma camiseta de algodão Uma calça de alfaiataria Um bom jean Sabe? Aquele jean Sem muito rasgado Sem muita lavagem Essas peças São peças atemporais A Leticia Secato Que trabalha, né? Com esse mundo Fashion beauty Eu preciso estar em alta Com os meus looks E aí Vocês precisam Me acompanhar Para eu ter engajamento Mas eu quero que vocês Tenham consciência Do que vale a pena comprar E do que não vale a pena comprar Eu sei que Eu falar isso Parece muito controverso A gente faz publicidade Mas para mim O que importa É que vocês tenham consciência Eu acho que Essa é uma relação Que falta muito Da mídia Para as pessoas reais E se você concorda comigo Comenta aqui embaixo Eu acho que eu nunca vi Uma blogueira falando assim Sabe? Todo mundo fala Ai, compra agora Você precisa disso Se você precisa mesmo Compra Mas pensa se você precisa mesmo Para que você seja uma mulher Não só que tenha a estética da riqueza Mas que seja por dentro também Porque é muito mais importante Do que ter É você ser E eu quero que você seja Quinto truque Parece muito óbvio Mas muitas das vezes A gente fica engolido Pela rotina E não consegue Que é Mantenha o seu cabelo limpo Repare essas mulheres Que parecem Dona de milhões Que está com a conta bancária lotada Elas estão com o cabelo sujo? Não Elas geralmente Estão com o cabelo Impecável E aí minha filha A gente não tem tempo Se você não tem Eu também não tenho O que eu faço? Lavo só a franja Faço um talco Para tirar a oleosidade Essa coisa toda Retoca o babyliss Para dar o truquinho ali Hoje por exemplo Meu cabelo está imundo Mas eu espero que vocês Não estejam percebendo Eita E aí o sexto passo Gente É assim né Eu ia falar É receita de bolo Mas para ser bem sincera Eu não sei fazer bolo Se não for Daqueles de pacotinho Inclusive deve ter uns 5 anos Que eu não faço um bolo Passo número 6 É mantenha a sua postura Não me mate Pelo que eu vou falar agora Eu só estou te passando O conhecimento Mulher barraqueira É o contrário De mulher rica Você quer passar Uma estética rica Meu amor Mantenha a sua postura E você me pergunta Como? Não sei Tem horas que dá vontade Mesmo de quebrar o pau Eu sou ariana Fervorosa Tenho um gênio Sinistro Que me acompanha Muito tempo Aqui na sociedade A gente sabe muito bem disso Mas a gente precisa E aí vem o último truque O último passo Mais importante de todos Se você chegou até aqui Ajude um canalzinho A crescer Porque olha O YouTube está difícil Amiga Eu estou me sentindo Um pouco flopada Então deixa o like Comenta aqui Qual o próximo vídeo Que você quer que eu traga E também se o seu comentário For muito legal Eu vou postar no próximo vídeo E vou presentear também Porque eu sempre presenteio Alguém aqui nos comentários Acho que o meu presente Vai ser Algum produto meu De maquiagem Escolha Um Blow Girl Que é a Bruma O Boss Que é o Gloss Ou o Brown Power Que é o produtinho De sobrancelha Que inclusive Essa minha sobrancelha Está perfeita Por conta Do Brown Power Escolha Qual que eu vou presentear Alguém aqui Nos comentários O último passo Amiga Eu vou te falar um negócio Essa missão Vai ser a mais difícil De todas Até aqui Eu tenho certeza Que você chega Mas essa é um pouco difícil Você já viu Uma mulher elegante Riquíssima Rodeada Das amigas bagaceiras Eu duvido Elas andam Em bando Dê um upgrade Nas suas amigas Leite Eu vou pegar minhas amigas Eu vou jogar fora Não Você vai ensinar Todos esses truques Para ela Pode mandar esse vídeo Para a sua melhor amiga Para o seu grupo de amigas Para elas já terem o feeling Porque se vocês andarem Na bagaceira juntas Tudo bagaceira Se uma tiver com a casa da riqueza E o resto Todas bagaceira Você vai estar Nessa bagaceira Junto do bolo Então todo mundo Tem que fazer Esse upgrade E melhorar a postura O look A make Tudo Aí sim Minha filha Aí sim Imagina vocês chegando Aquela cena assim De filme Vocês chegando assim Câmera lenta Não tem Para ninguém Tá bom Um beijo Tchau 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 Tchau, tchau.